Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos falar hoje, a falta de lógica de ser cristão. Primeira coisa que precisamos saber, é melhor entender que quando começou o cristianismo imperar, o que mandava no mundo era o politeísmo. O que é o politeísmo? É a crença em vários deuses. A partir do momento que o cristianismo começou a dominar os povos bárbaros, houve-se então o maior retrocesso no mundo. Não que alguns povos primitivos, que tinham lá os seus ritos de morte, que isso não seria legal, mas o cristianismo também não fica atrás. O cristianismo, ele celebra a morte de um ser. E muito pior, o pai desse ser, o deixa morrer, para que você pague um pecado que você não cometeu. Lembra bem, é você que tem que se decidir se quer continuar com a fantasia do cristianismo. A gente vê que a maioria dos povos chamados germânicos incluíram, junto com seus deuses, o cristianismo. Muitos desses povos pegaram as doutrinas religiosas e implementaram em seus meios onde moravam. Então, para que as pessoas possam compreender, é melhor que você pense o que vai fazer. Vai seguir doutrinas que se diz cristã e são pagãs? Ou vai seguir tradições judaicas que não levam ninguém a nada, a não ser a alienação mental? Não aceite doutrinação, não aceite que façam você de massa de manobra. Esteja preparado para poder vencer sempre, porque no momento em que parar, será sempre aquele momento em que você vai precisar parar para pensar em si. Doutrine-se, doutrine-se ou deixe, ou se deixe levar. É assim que são as religiões, elas dominam você e você é apenas ovelha para elas. Não aceite ser manipulado, não deixe doutrinar seus filhos, não deixe com que seus filhos sejam levados para a escola para poder orar. Lugar de escola é apenas estudar e aprender a ser alguém. Lembre-se, seja sempre muito altruísta, pense no futuro da sua família, não pense em religiões. Religiões apenas são em auto-engano. Não se engane, não se doutrine. Então pessoal, os povos foram sendo dominados pelo cristianismo. E raramente a maioria deles sobreviveu, porque onde o cristianismo tomou conta, houve-se a destruição dessas pessoas. Porque o cristianismo imprimenta os seus dogmas e aqueles que não seguem têm que morrer. Hoje, o cristianismo está domesticado e ele passou, em vez de dominar pela força, domina pelo cérebro. Não aceite doutrinação. Siga-nos nas redes sociais. Valeu, um abraço. Tudo de bom. Tchau. Tchau.